Este é o primeiro festival de percussão de Uberlândia que começou na última segunda e segue até o dia 9 deste mês. O primeiro festival de percussão de Uberlândia começou de um encontro entre alguns alunos e ex-alunos do curso de percussão aqui da UFU, no festival de percussão em Belo Horizonte, onde a gente viu a possibilidade de poder realizar um evento com a grandeza igual ao de BH na cidade de Uberlândia, trazendo vários dos maiores percussionistas do Brasil e do mundo para estar participando aqui com a gente. Durante o segundo dia de evento, uma das atrações foi o concerto que teve como participante Fábio Oliveira, que é professor da Universidade Federal de Goiás. Teve ainda uma palestra sobre o tema. Vai relatar um pouco da pesquisa que vem acontecendo desde 2013 no nosso centro em Goiânia, que é o Centro de Excelência para o Ensino, Pesquisa e Performance em Percussão. Bom, a gente escolheu construir um instrumento que nunca tinha havido no Brasil. É um instrumento que foi idealizado no fim da década de 70 pelo compositor grego Yannis Xenakis, em uma obra seminal chamada Pleiades. E essa obra, então, pede um instrumento que até então não existia e até ano passado, em 2015, não havia sido construído no Brasil. E para quem ainda tem alguma dúvida sobre o que é percussão, é a família dos instrumentos que tem a maior variedade de produção de sons. A percussão é tudo que se pode percutir. Então, ela acaba extrapolando todos esses limites. O próprio corpo humano pode passar a ser um instrumento de percussão. Latas, lixo, pode se tornar um instrumento de percussão. E até outros instrumentos que são utilizados de uma maneira, eles sendo utilizados de maneira percussiva, eles podem atender a essa demanda também. Quem veio para assistir a programação do festival até agora, saiu satisfeito com o que viu e ouviu. Acho que é uma excelente iniciativa a organização desse evento, com vários convidados, tanto do Brasil quanto do exterior. Acho que isso é muito importante para a comunidade da UFO e para a comunidade de Uberlândia e região.